Questão 11. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem mais componentes aí, tá? Bem mais. Mas beleza, o disco e o platô são dois componentes aí do sistema de embreagem. Ela tem como função principal, ela tem algumas funções, mas a principal função da embreagem é o quê? Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. É exatamente isso. Inclusive eu quero que vocês guardem isso, tá? Quem é mais fraquinho aí em mecânica, o sistema de embreagem, o objetivo principal dele é ligar e desligar o motor do restante do sistema de transmissão. O que é restante? Porque a caixa de câmbio, que é a caixa de marchas, ela já é um integrante do sistema de transmissão, né? Então quando fala do restante, quer dizer, o que tem depois da caixa de marchas, né? Quando eu falei caixa de marchas, né? Caixa de câmbio. Mas enfim, lembrem-se disso. Sistema de embreagem. Ligar. Permitir que a força do motor passe para o restante do sistema de transmissão e chegue até as rodas. Certamente vai ser a letra A a resposta, tá? Vamos ver as outras, olha. Não acavalar as marchas. Acavalar. Termo muito popular, conhecido regionalmente. Em algumas regiões do país vão entender o que é esse acavalar, tá? Não tem nada a ver com o sistema de embreagem aqui. Permitir ligar o veículo mais facilmente? Não. Também não. Facilitar o funcionamento do motor? Também não. É letra A, tá? Começar 11 aqui, eu vou ficar com a letra A. Eu vi o que a galera respondeu. E 11A, todo mundo foi de A. A galera está dominando a mecânica aí, parabéns. A placa R10, que aqui tem o código da placa. Mais uma vez, eu critico, não precisa botar o código da placa, basta mostrar a placa. A placa ao lado indica proibição de trânsito para o quê? Eu estou vendo aqui um automóvel. Será que é só automóvel? Aí vejam que aqui ainda tem um complemento nessa placa, exceto ônibus. Olha, exceto ônibus? Então quer dizer que só o ônibus pode circular. Todos os demais veículos automotores não podem. Então o que essa placa proíbe? Ela indica a proibição de trânsito para quem? Automóveis e ônibus? Não. O ônibus pode circular. Está dizendo que exceto ônibus. É proibido o trânsito aqui de veículos, exceto para o ônibus. Ônibus pode. Então quando fala automóvel e ônibus, a letra A está errada. Qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. Ah, essa aí, ó. Automóvel somente? Normalmente, muitos aqui marcariam isso, porque isso aqui é um automóvel, né? Está vendo? Mas a proibição dessa placa é para veículos automotores, inclusive motocicleta, tá? Inclusive motocicleta. Falou que o veículo tem motor, que o impulsiona, é automotor, não pode circular. Aqui, exceto ônibus. Se não tivesse esse complemento, nenhum ônibus poderia circular, tá? E aqui ainda estão somente, né? Somente a casca de banana já indica, aponta para nós que essa alternativa C está errada. E aqui diz que qualquer tipo de veículo automotor. Realmente, qualquer tipo de veículo automotor não pode transitar aqui. Porque o significado dessa placa é proibido transitar veículos automotores. Só que aqui eles colocaram um complemento, ó. Exceto ônibus. Talvez vocês não estejam conseguindo ver aí, porque a qualidade da resolução da imagem está bem ruim. Mas então o ônibus pode, ó. Qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. Está escrito aqui, está escrito na placa, letra B. Marquei ela e pulei. Mais da metade do nosso tempo já foi, hein? 22 minutos já foi pro saco. Galera aí, tudo marcando 12B, 12B, 12B. Teve a Andréia aqui que marcou 12A. O Vitorói aí também marcou 12A. Aí eu fui de B, né? 13. Dirigir ameaçando o pedestre que esteja atravessando a via pública ou os demais veículos será considerado quem? Pô, dirigir ameaçando? É, projetando veículo contra essas pessoas. É uma infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo e alimento do CNH. É muita punição, hein, cara? Ó, infração gravíssima. Sim, concordo. Dirigir ameaçando a segurança dos pedestres, pô. Vai ter uma multa. Claro, se é infração, tem a multa. Suspensão do direito de dirigir. O que vocês acham? Esse é o tipo de infração tão grave que merece e até suspender o direito de dirigir do motorista? Dirigir ameaçando os pedestres? No meu entendimento, sim. O veículo vai ser retido? Ele fica no local até que um condutor habilitado possa retirá-lo? Sim. Recolhimento da CNH? Sim. Até porque se existe o recolhimento da CNH desse motorista, ele não pode sair dele dirigindo, porque a habitação depois é recolhida. Automaticamente o veículo tem que ser retido, né? É apresentar um outro habilitado para tirar. Eu iria nessa letra A, hein? Vamos ver. Infração grave? Não. Para mim é gravíssima. Infração média? Não. Infração gravíssima terá multa cinco vezes. Eu vou odiar, apesar de reforçar a ideia de que a gente não é obrigado a ficar decorando naturezas de infrações, mas eu vou odiar aqui. Aqui é a experiência minha, a vivência do dia a dia. Tem que desafiar o pessoal do Detran do Paraná, tá? Vai dizer para mim as naturezas de infrações. E deixem de ser covardes. Pô, essa covardia com os alunos aí. Não se faz uma coisa dessa. Vamos para a 14. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa é? Depende do veículo. Se for uma bicicleta, não tem problema nenhum. Lembrando que bicicleta é veículo, né, Detran? Dê uma patinada aí em transitar com o veículo. Veículo automotor, você quer dizer, né? Em ciclovia ou ciclofaixa é o quê? É permitido caso seja feito com velocidade. Não, não pode. Veículo automotor não pode transitar em ciclovia ou ciclofaixa. É permitido também? Não pode. É proibido? Isso, é proibido. Sujeito a penalidade de advertência? Não. Não, advertência é quando a infração é leve ou média. Aqui é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Eu vou de D e já pulo para a próxima aí. O que a galera está achando aí? 14D. Beleza. Estou vendo aí que a galera está marcando 14D aí. Muito bom. 14D, show. Vamos para a próxima. Agora, vamos ter que correr aqui um pouquinho, tá? Porque senão não consegue terminar a tempo. Pronto. Ao correr para atravessar a rua, o pedestre torceu o pé direito e queixa-se de dor na região do tornozelo. Claro, torceu o pé, né? Nessa situação, considera-se conduta de primeiro socorso. O que o motorista deve fazer ali como a pressão primeiro socorso? Deixar a perna direita em nível mais baixo que a esquerda. Estou tentando entender aqui qual a finalidade disso. Torcer o tornozelo, está sentindo dor. Deixar a perna mais baixa, vai aumentar a circulação sanguínea, vai inchar e vai doer mais. Na minha opinião, está errado. Recolocar a articulação no lugar? De jeito nenhum. Você não vai mexer no membro que a pessoa torceu, quebrou, lesionou. Não vai. Não pode mexer. Isso é regra sagrada. Orientar o acidentado para não caminhar apoiando o pé direito no chão e providenciar socorro especializado? Sim. Orientar para ele não caminhar? Já é uma boa ideia. Providenciar o socorro especializado? Chamar? Já é uma boa ideia. Aqui na letra D, é massagear o tornozelo? Não, vai massagear nada. A única que cabe aqui como resposta é a letra C. Já marquei e já pulei para a próxima. E aí E aí Obrigado.